1, 2, 3 Fé, esperança e amor Antes de continuar esse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar Esses três são muito importantes Isso pode definir a forma como você enxerga a sua vida O primeiro passo é a fé Você, quando quer viver alguma coisa na sua vida Primeiro você, às vezes, não está enxergando isso acontecendo Talvez você não está percebendo essa realidade na sua vida Mas você precisa imaginar a cena Mentalizar, se ver naquela situação, se ver naquela cena Sabe, se imaginar como vai ser, o que você vai sentir Primeiro você precisa de fé Agora, olha só, eu tenho uma notícia, velho Eu tenho uma notícia pra você que vai transtornar o seu cérebro Você vai ficar assim, que? Como? Lê lá em Gênesis, no capítulo 15 Até o versículo 12 Leia, ou se você quiser, lê só o versículo 12 Que você vai perceber uma coisa extraordinária Quando Deus chamou Abraão pra olhar pras estrelas do céu Pasme Estava de dia Não tinha estrela nenhuma no céu E Deus foi lá e falou Abraão, vai lá Vai lá olhar as estrelas do céu Você pode pensar assim Cara, Deus queria zoar com ele, né? Não Deus mostrou pra Abraão que ele precisava ter fé E não Cara, Abraão não desistiu do negócio não, cara Abraão teve fé Abraão imaginou as estrelas Aconteceu aqui Na mente de Abraão Ele imaginou a multidão de filhos que ele ia ter Conforme Deus tinha prometido pra ele Por isso ele é o pai da fé Ele teve fé quando ele não enxergou absolutamente nada Nem um mínimo sinal de que alguma coisa iria acontecer na vida dele Véi Não espera as condições perfeitas pra começar a acreditar Não espera que as coisas mudem pra você começar a imaginar a mudança na sua vida Imagina agora quando não tá acontecendo nada, nenhum sinal Mas se você não quiser essa mudança Se você não quiser viver, véi Continua a sua vida do mesmo jeito Mas se você quer uma mudança Pise no primeiro degrau O degrau da fé Onde você imagina as coisas acontecendo Segundo A esperança O fato de Abraão ter crido que ele ia ser pai de multidão Não fez ele ser Assim, da noite pro dia No dia seguinte, saia gravida Não Ele teve que esperar isso acontecer Teve um tempo Teve um processo Em que a imaginação que ele teve Que ele imaginou Aquelas estrelas brilhando no céu claro do dia Ele imaginou aquela cena Ele imaginou a multidão de filhos Antes mesmo deles existirem Mas ele teve que esperar o processo Até ele viver aquilo que ele queria tanto viver Que é segurar Isaac nos seus braços Segurar o seu filho nos seus braços Então ele teve que esperar o momento acontecer Ele teve que esperar O processo Claro que ele se desesperou Não viu o que ele fez? Ele tinha uma promessa De que era a sua esposa que ia ter o filho Mas ele Aconteceu um esregaço ali Na hora que Ele foi e tentou entrar por outro caminho E viver Ou ter esse filho Não mais com uma promessa Mas sim ter esse filho Através de uma serva Ele não esperou A promessa Tem momentos na nossa vida que é assim Se você deixar Claro Se desesperar Não consegue enxergar E querer com tanta força A promessa na sua frente Que começa Ir por outras Outras fontes de felicidade Sendo que você quer aquilo Você quer aquele Que é tão bom Que você fala Mano Isso é muito bom E você fica Cortando por todos os caminhos E você fica escolhendo Qualquer coisa Para a sua vida Porque os seus olhos Não estão com foco Naquilo que você quer Você quer tal coisa Você quer aquilo Mas você começa A falar assim Não, velho Aquilo ali é difícil demais Vamos aqui Para isso aqui Que é mais fácil É ruim É Não é tão bom Quanto eu quero Mas está servindo Está quebrando galho Está de boas Só que Nisso tudo Tem consequências Se você quer lidar Com essas consequências Você vai lidar Mas muito pior Do que Lidar com as consequências É ficar distante Daquilo que você quer Você vai ficar distante Daquilo que você sonha viver Mas se você tiver A esperança Você vai alcançar E depois da esperança Você vai estar No terceiro passo No terceiro degrau Que é O amor Quando você Experimenta Aquilo que você Sempre sonhou ter Você de fato Está sentindo aquilo Você está Naquela experiência E quando isso chega Cara Quando isso chega Você não precisa Mais de fé Porque você Não precisa imaginar Chapalhinho Você está enxergando Aquilo acontecendo Você não precisa Mais de esperança Porque Você não precisa Esperar pacientemente As coisas acontecerem Porque elas já estão Ali Na tua cara Você está vendo Aquilo acontecendo Você não precisa Mais disso Por isso Por isso que o amor É o maior De todos Por isso que o amor É o melhor De todos Porque é o fim Das coisas Não é à toa Que também está escrito O final das coisas É o melhor Que o começo Delas Fica tranquilo Fica em paz Siga os passos Fé Esperança E amor Que a sua vida Vai mudar Não deixa De focar Naquilo que você quer Porque se você Focar Você vai chegar No terceiro passo Que é o passo Do amor Que é o passo Da plenitude Que é quando Tudo se concretiza E você de fato Experimenta aquela vida Feliz que você Sempre sonhou ter Gente Tamo junto Até o próximo